Eu sou o Igor, eu sou o Vitor Galera, somos do canal RPG Geek Estamos aqui pra apresentar pra vocês O deck Eldritch, a convite do Terry Que chamou a gente pra estar fazendo esse pequeno trabalho Pra vocês aí, falando um pouco sobre a mecânica Falando sobre como o deck funciona E está inteirando vocês, esse deck Está se destacando tanto Nos campeonatos online devido a quarentena Eu acho que seria bem uma Explicação básica Um pouquinho avançada de como o deck funciona Pra galera aí Seria tipo assim, pra você ter uma noção Uma base de como você vai montar o seu deck Lembrando que ele é um deck que abre muitas vertentes O que é muito interessante E vamos estar aí Expondo isso pra vocês Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, o RPG Geek No canal do Terry e os Homem de Duelos Acho que é isso É isso e bora pro vídeo Vamos lá galerinha Vamos falar aqui O deck Eldritch Eldritch Perdão É meio embolado falar o nome desse povo Complexo Ele é composto por três arquétipos diferentes O de Monstros e o de Spills e Traps O de Monstros sendo os próprios Eldritch O de Spills também sendo Spills e Traps Mas no momento só de Spills Não Tem um trap? Tem um trap O Eldritch Tem um trap Enquanto Os Goldenlands O Land só existem traps até o momento Apesar das cartas falarem que são Spills e Traps É que é bom deixar em aberto pra ter uma ideia Ou temos os Eldritch Que são os Spills Mas possuem um trap No momento Está em aberto Vai que vem No meio do caminho Temos as Goldenlands Que são até agora só os traps Só os traps Eu acho que o deck é isso E mesmo assim Os Eldritch Os Eldritch E os Goldenlands Cada um possuem sua própria mecânica Mesmo todo mundo se interagindo Pra fazer o deck funcionar E o deck ainda possui Mais duas cartas de suporte Que não fazem parte de nenhum archetype Mas funcionam com efeitos Que rodam com cada um Não são só chaves infelizmente Dessa forma que o deck roda É uma sala de amista Embora tudo E o deck roda É o que importa Vamos começar aqui Falando do Golden Lord Que ele é um monstro bem legal Que tem um efeito Pica das Galáxias aqui Que se completa O efeito de cima Efeito de baixo A primeira parte Que ele se descarta Junto com uma Spillotrap E seleciona Uma carta do oponente E envia ao cemitério Que é bem legal E lembrando que ele é uma carta Autossustentável Porque ele já se invoca Ele é piodegradável também Não Ele é piodegradável Ele se sustenta Justamente pelo seu efeito Que se completa Porque a Konami Tem tido essa sacada O monstro Tem um efeito Quando ele é especial sumonar O sumo supor E hoje ela tá dando Um método Um monte de especial sumonar Sei lá Que é legal Se eu já dou um efeito De especial sumon E um efeito Que ajuda Nesse especial sumon Eu cobro 500 Corto na carta E roda Rapaz Só bom Mas a gente tem que lembrar Também que o efeito dele De cemitério Porque o efeito dele É cemitério Ou seja Ele se descarta Fazendo com que ele possa Ativar o seu efeito No cemitério Aqui ele vai enviar Uma spell trap No campo Pro cemitério E vai se invocar Com mais mil E não pode ser destruído Até o final do turno Do oponente Pro efeito Na verdade Ele invoca o monstro zumbi Mas no deck dele Normalmente você vai invocar ele Você não vai muito misturar Ele com mecânica zumbi Então É essa pegada Então galera Continuando agora Com o zeldish Que são basicamente Um outro archetype Dentro do baralho Como o Victor já falou Que eles tem uma característica Duas características especiais A primeira é que todos invocam Monstro zumbi Mas se você não controla Monstro zumbi Tem que ser o golden lord Já a segunda característica Do deck É que banindo Qualquer uma delas Do cemitério Você pode setar Uma golden land Mas tem uma pequena adenda Você tem que escolher Qual dos efeitos Você quer usar Porque só pode ser Um dos efeitos pro turno Infelizmente Você não pode Vem aquela carinha De deck ver Você vai ter que escolher Ou seja Se você usar A from goods É from goods Não é? Não sei A full list Burreal Que manda Um peltré Pro cemitério A carta vai estar aqui Galera Desculpa a pronúncia Você vai poder estar Gerando valor No seu campo Normalmente Certando uma golden land E chegando junto No seu turno Mas lembrando Que as golden land Só vão gerar Valor no turno Do inimigo Mas é importante Você setar elas Justamente por serem traps É bom você estar Fazendo esse valor aí E vamos falar um pouco Sobre essas cartas Tão importantes do baralho Vamos começar aqui Com a primeira spell A Eldulistia Do expertar negro Que bem Só pelo efeito dela Que ela invoca Da mão Ou do deck Fácil Fácil de entender Porque eu acho Que todo mundo Entrou em consciência Que ela é a melhor Carta de invocação Até agora Pelo menos Do arquétipo Lembrando que você Não quer enviá-la Pro cemitério Pra poder citar A golden land Que é o efeito dela De invocar um zumbi Então galera Eu esqueci de mencionar também Que todas essas cartas Invocam zumbis Mas se você não controla Um Eldulist Um monstro Eldulist Você precisa invocar Um monstro Eldulist Ou seja Normalmente vai ser O golden land Porque essas mecânicas Rodam puros Como a gente já mencionou Ou rodam com invoca De o que a gente vai Mencionar abaixo Mas seguindo Pra segunda Pra segunda cartinha É o vestido De estilo branco É uma carta Que vai invocar Do cemitério Ou da mão É uma carta importante Mais pro mid game Porque o Eldulist Já vai estar lá Fazendo o efeito dele Ou se você fez um xy Com ele Aí dos canhãozão Pra você estar tirando 2 mil do oponente Ele vai retornar Ao cemitério É muito importante Pra você gerar Jogo novamente Ou se você preferir E gerar vantagem Com ele Antes de ativar O próprio efeito É muito importante Essa carta Lembrando que Você pode querer Também enviá-la Pro cemitério Pra você estar banindo E setando uma golden land Vamos seguir Pra próxima com o Victor Bora lá meu povo Falando aqui Da Eldulist Do sanguíneo Escarlat Ui Poder Tá no céu É uma carta legal Com o mesmo efeito Da spiel Que a gente considerou A melhor do deck Aqui Só que com o problema É que é uma cartinha rosa Uma trap Então Tem que setar Pra tirar efeito Então é melhor Você estar Jogando pro cemitério Envocando Envocando não É setando As golden land Aquele efeito Então Eu ativo Aqui na nossa ideia Ah Burial goods Aqui Que seria um legal Num primeiro turno Envia goods Você ativa o efeito Dela de cemitério Que banido Será que uma golden land Perdão Eu ia falar O Lord Lord é um bichão Já as golden land Ela possui Na maioria das vezes Dois efeitos Em comum Um de serem traps Que se tornam monstros Que é bom Já pra um deck Que só usa Um monstro em vão Que é o golden lord Lá E ter Bom também Lembrando Que pra fazer uns exige É muito bom Esse efeito O que é que se diz Que o pessoal Tá usando Essa parte Ou se eu não me engano O constelar Pleiadas Pleiadas A cartinha vai aparecer Galerinha Vai aparecer galerinha Que basicamente Se desassociam Retornam metade do campo Do inimigo pra mão O que é importante Que eu quebrar os momentos Muito bom E o outro efeito Que elas possam em comum É que no final do turno Você pode banir elas E setar As espinhas Ou trap Elvish Que é bem legal Esse efeito Mas dessas traps Existe uma no arquétipo Que não compartilha Desse efeito Que é a Golden Land Forever Uh Mas é pra sempre gente Que ela basicamente Ela nega a ativação De um efeito Ao se tributar Um monstro zumbi Eu não quero Uma conta trap Que é importante Porque você consegue Setar ela pelos efeitos No seu turno Que já é uma interação Interessante pro turno De inimigo Uma negação De graça Praticamente É bueno que você tem Que você nega o efeito Tributando o zumbi Mas você tem que ter O Golden Lord em campo Pra ativar esse efeito Então Basicamente você vai tributar ele É A gente já deixa o adeno aqui Ou as traps Que viram monstro Mas já deixando o adeno aqui Galera Esse deck é inteiramente Independente do Golden Lord Se não tiver em campo Você não faz nada Você precisa desse trap Ele funciona com ele Então É bom ter alguma forma De invocar A gente já reparou Que o deck até que faz isso Puxa bem ele Tu vai trazer muito bem Mas é igual As traps Que a gente vai falar Que são os Golden Lens Elas possuem Efeitos adicionais Se você possui um Golden Lord No campo Mas se você não possui um Golden Lord Só vão virar muitos Se a gente vai Efeitos É bom ter um zumbi Rapaz É bom no deck Que precisa de zumbis Ter um zumbi em campo É importante Mas mais importante Ter o treco dourado em campo Golden Lord Tá difícil aí O Golden Lord O treco dourado Então vamos lá galerinha Vamos explicar De leve aqui O efeito das cartas Dos treco para vocês Bora lá Então galera Começando com O Guardião da Terra Dourada Vamos falar em português O nome das cartas Como vocês já perceberam Justamente para não ter Que inconveniente De a gente pronunciar errado Basicamente ele vira Um monstro de nível 8 No campo de 800 de ataque 2500 de defesa Que ele possui Um efeito adicional Se você Quando ele é invocado Se você possui Um Eldritch Monster Em campo O que já deixa também Em aberto Para lançarem mais Eldritch Para o clã Arquitype Arquetipo Depende de como você Prefere chamar Que ele torna Como zero A pontuação de um monstro Em campo O que é importante Para você tentar Dar uma OTK É muito importante E esse efeito Porque eu também Para lidar com monstros De pontuação mais alta Do que os seus Porque a pontuação Do deck Para em 3500 Se eu não me engano Porque o Eldritch Vai ganhar mais mil Quando é invocado Todo o próprio efeito Então vamos seguir Para a próxima carta Vamos falar agora Da Roqueiro Da Terra Dourada Eu acho que é isso Não sei Perdão se tiver errado Galerinha Que eu não entendi O nome dessa carta Eu não sei Se isso está em espanhol Se isso está em francês Em inglês Em russo É isso aí Mas está aí o nome Vamos lá Ela é uma cartinha Que vira um Ele é um trap Que vira um monstro Level 5 Possui 1800 de ataque E 1500 de defesa E tendo um efeito Adicional Que se ela for invocada E você tiver um Eldritch em campo Que é que você pode banir Uma carta do grave De qualquer um dos duelistas Está muito bom Para se livrar Daquela cartinha Irritante Do oponente Que Muitas das serviços de proteção Ou algum efeito Cemitério No outro turno Você está lidando com isso Dá um sarabalá Para aquela carta É sempre legal É sempre legal Continuando aqui agora Com o conquistador Da Terra Dourada É uma carta Que tem 500 de ataque 1800 de defesa No caso O trap que vira monstro Bem todos são traps Que viram monstro Mas valendo ressaltar Que ele vai possuir Um efeito adicional Novamente Se você possuir Um Eldritch em campo Ele vai poder Deterir uma carta No campo face up Sem dar alvo O que é muito importante Que você lidar Com aquela carta chata Com certas proteções Com falha É muito bom E ele ainda tem ainda Uma coisa muito importante Junto com o roqueiro Que foi mencionado acima Que você pode dar o pléiadas Você invocando o roqueiro E invocando ele Porque vão ser dois monstros De level 5 em campo Apesar de serem traps Ou seja Você ainda consegue Dar aquele pléiadas Ainda no seu turno Caso essas cartas Sobrevivam No turno do seu oponente O que é muito importante Passando para a próxima Carta que não é tão importante Que é a Golden Landing Forever Que é a Terra Dourada Eternamente A gente já mencionou O efeito dela acima Mas vale ressaltar Que ela é uma carta De negação Do clã É uma contra trap Muito importante Você ter pelo menos Uma cópia dela Porque ela não Compartilha dos efeitos Do archetype Golden Lord Golden Lord não Perdão Golden Land Ou seja Elas vão não gerar Valor cemitério Você não tem como Recuperar ela do cemitério Após ativar O que é muito importante A gente está relembrando isso Talvez se você Por exemplo Ativou o efeito Do ruaqueiro Que vai banir uma carta Do cemitério Você bane ela Ativa uma outra carta Que nós já vamos falar Sobre ela Que vai retornar Sua Golden Land Para o deck O que é muito importante Mas seguindo Galera Só queria mostrar Uma pequena curiosidade Para vocês Sobre o deck Já que estamos falando Bastante dele hoje Bem um vídeo sobre ele É que existem apenas Cinco monstros Zumbi do zumbi do tipo luz Sendo o último lançado O Golden Lord É interessante ver Essa mecânica surgindo Como temos os deck lord Que são o fado das trevas Hoje temos o zumbis luz Que serão os eldritch Que conforme foram lançados Vão ser zumbis Do acta que luz O que parece Já que as próprias trepas Vão construir o atributo luz Também Que são zumbis O que é só um fato interessante Não agrega atualmente Em nada no deck Mas é uma curiosidade Então galera Após essas pequenas curiosidades Que eu mostrei para vocês Sobre eles sem zumbis luz Vamos agora Seguir com duas cartas Que compõem esse arquetipo E não fazem parte deles De forma direta Mas elas não são buscáveis Por isso A trap que eu vou falar A seguir Não tem sido tão usada Vamos começar agora Pela trap Eldorado Adelantado Que é uma cartinha Muito interessante Que se você Ela possui dois efeitos Que você vai ter que Optar por um deles Porque você só pode Ativar um dos efeitos Na verdade Você só pode ativar Esta carta Uma vez por turno O primeiro efeito É o seguinte Retornando Três cartas Eldorado Banidas Espio ou trap Obviamente Porque como mostramos Só existem espios ou traps Desse clã Você retorna com o baralho E você vai poder destruir Todas as cartas do oponente As golden lands Já tem um outro toque Retornando Três golden lands Banidas Você vai cortar Os pontos de vida Do seu oponente Pela metade E adicionar Aos seus pontos de vida A mesma quantidade De pontos de vida Que o oponente possui No momento Que vai que ele ativa Alguma carta De aumentar pontos de vida E tal Então é interessante Essa parte Você não ganha Os pontos de vida Cortados Você adiciona Os seus pontos de vida Os pontos de vida Que o oponente tem No exato momento Da resolução Dessa carta E seguindo um pouco Existe uma negligência Com essa carta Porque ela compõe muito bem Esse arquetipo Mas a galera Não tem usado ela Não sei se é porque Está com medo De dar um top draw Errado Mas a partir do quarto turno Galera Essa carta Começa a ser excepcional Porque a aldo Lixir tem um pequeno Problema no seu fôlego Ele é um deck Que acaba rápido Se desgasta De forma muito veloz Então apesar De ser um deck de trap Ele vai perder Seus recursos muito rápido Porque vai banir Vai puxar E é bom ter uma cartinha Que você possa Retornar os seus recursos Seguindo agora Com a próxima carta Continuando A gente tem a Eldland Amaldiçoada Ela é a favorita Dos jogadores Dessa mecânica Galerinha Porque ela é a carta De busca mais forte Do deck Elds Que ela te permite Adicionar qualquer carta Da mecânica do baralho Por um simples custo De pagar 800 pontos de vida Que é bem legal Com uma curiosidade Bem interessante Que ela lembra bastante O efeito do Clifford Scope Se estiver errado Foi mal galerinha No efeito de search dela Em pagar 800 pontos de vida E também além de funcionar Como um full list Para o baralho Então vamos falar Dos efeitos da carta Sendo o primeiro efeito Mais uma restrição Do que efeito Sendo que você não pode Dar cara de ataques Com monstros Acerca um monstro Do tipo zumbi E ela possui Os dois efeitos de baixo Que eu vou explicar Para vocês direitinho Sendo que você só pode Ativar cada um deles Uma vez por turno Primeiro dos efeitos aqui Sendo que você pode Pagar 800 pontos de vida E adicionar um monstro Elds Ou uma carta mágica Uma armadilha Terra dourada Decação a mão Que é um puto efeito Mas infelizmente Não adicionamos algo de x Cortou os espios Em lá né São os espios de invocação Importante Os espios de invocação Invocou Indo para o último efeito Essa carta Que se ela for enviada Da sua zona de espiotrap Para o cemitério Você pode enviar um monstro Elds Ou um espiotrap Terra dourada Do seu deck Para o cemitério O que é uma mecânica Muito interessante Que é um dos combos Que a galera usa Porque bem Você vai descartar O golden lord Para o cemitério Junto com o espio Aí no cemitério Você vai ativar o efeito Do golden lord Selecionar A cursa A cursa A cursa Vai para o cemitério Você vai gerar o valor De mandar Ou mais um else Para você estar fazendo XYZ O que é bom Porque você tem Esses espios de invocação Ou você vai estar enviando Mais um trapzinho Do golden land Porque aí você vai gerar Mais valor Vai acertar uma Elixir Que aí você Que é muito importante Galera Análise geral Do baralho Ele é um baralho Hoje que virtualmente Vamos encaixar Ele no tier 1 Porque não está tendo campeonatos Então vamos colocar Aqui pela grande taxa de vitórias Hoje ele é um tier 1 Ele é um deck Que sozinho se paga Porque ele é um deck justo Não é um deck Como a Dama Spito Que é um deck Que vai gerar um volume de jogo Que vai se tornar O outro lado injogável Elds te deixa o jogo Saudável Você consegue jogar Contra o baralho De forma consistente É um baralho Que pode jogar Tanto no goal in second Contra o primeiro turno Porque é importante Porque é um baralho versátil Ele lembra muito Orkut na parte De poder se colar Qualquer coisa Você consegue fazer Elds de qualquer forma Como a gente vai mostrar Aqui agora O Horda Zumbi Mayakash E o Shiranui São decks zumbis Que para quais Elds foi feito Para funcionar junto Mas são decks Que não exploram Total potencial Do Elds O deck A mecânica Que vai aflorar Vai ser invoked Porque invoked Vai dar o normal Sumo Vai dar uma Caba no campo Você vai conseguir Gerar recursos Vai conseguir Banicar Do oponente Então você consegue Gerar de uma forma Mais precisa Isso e não Contaminar a mecânica Como também Você pode estar usando Por os burgueses Obviamente O Magician Souls Que tem também O efeito de draw E pode funcionar Como normal Sumo Ou você vai botar Uma aprendiz Do mago negro No seu baralho E dar o full Estudelo Para o cemitério Com o Magician Souls Você pode estar usando O pote Da extravagância Que você vai estar Banindo Da extra deck Você pode estar Usando uma mecânica Spielbook Também Já que você tem Um botar Que você tem Menos grana Mas você quer Compor seu eld Você põe Spielbook Que vai ser melhor Do que você põe Invocate Que está extremamente Caro hoje Então o Spielbook Vai estar fortalecendo O seu baralho Também com os draws Também com a forma De fazer o deck Rodar Mas vai ser Uma mecânica barata Porque vai ser Uma mecânica De cerca de 6 A 9 cartas Quase a mesma coisa Do que Invocate E você vai estar Conseguindo Um resultado próximo Não vai ser a mesma coisa Obviamente que não Mas você vai estar Conseguindo adicionar Cartas a mão E gerar valor de jogo Mas com tudo isso É importante falar Que é um deck Excelente Para a galera Que tiver cash Para montar Montem Porque vai ser Um deck Com mais de 1 ano De meta E bem Creio que é isso Que a gente tem Para falar do deck Bora para o encerramento Então galera Se chegaram até aqui Gostaria de estar Convidando vocês A conhecer o nosso canal A conhecer o nosso trabalho Gostaria que vocês Estivessem também Curtindo esse vídeo Compartilhando A galera que não está Inscrito no Zona de Duelos Também se inscrever Porque é um canal Excelente E abriu as portas Para que a gente possa Estar mostrando um pouco Do nosso trabalho Fala aqui para a galera Eu sei que vocês vão achar Que a gente é meio maluquinho Mas gente boa A gente ajuda vocês Vai para a gente Precisar da gente Aqui nos comentários Pode falar Que a gente responde Na hora Na hora que vem Quando vamos enroladinho Porque a gente também trabalha A gente está aqui Para ajudar vocês Vocês também podem nos ajudar Porque ninguém sabe tudo Mas uma mão lava a outra Todo mundo junto A união faz a força Vocês entenderam O que eu ouvi dizer Junto O Brasil vai longe No New Girls Só para mostrar para esses gringos Que a gente pode Então galera Não se esqueça De estar conhecendo Nosso canal Novamente Chega junto O link vai estar na descrição Vai estar no card Vai estar aparecendo Os nossos vídeos Que a gente fez Participação com o Terry Aqui no canal já Mas mostrando um pouco Do que é o nosso trabalho Só aula também E o Terry abriu Essas portas Para a gente Novamente Então galera Agora é convito A frase De sempre Meu bordãozinho Aqui para vocês aprenderem Segue comigo aqui Fé no coração Dos cartinhas Sempre Valeu Tchau Tchau Tchau